Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Laboratório Cristalha. Hoje uma live com um assunto bem interessante, um assunto diferente, que muita gente não falou ainda, que é o cuidado com os olhos nessa pandemia. Nós vamos receber a doutora Cláudia Delclaro, que é oftalmologista lá do sul de Florianópolis, que vai conversar com a gente, dar orientações, dicas e recomendações com relação ao cuidado dos olhos nesse período de pandemia. Será que a lente de contato é perigoso? Quais cuidados a gente tem que ter com os óculos, com os olhos? Será que os olhos podem ser uma porta de entrada para o coronavírus, para a Covid-19? Tudo isso vai esclarecer o que a gente tem que fazer. Todo mundo fala de usar máscara, dos cuidados com álcool em gel, enfim, mas e os olhos, né? E tem muito mais, porque muita gente em casa, em home office, também estudando, muita gente assistindo mais séries, mais no celular. Será que essa tela azul, como são conhecidas as telas, será que faz mal? O que eu tenho que fazer? Muitas dúvidas, então a gente vai fazer essa live para esclarecer para você todas essas dúvidas, para você ficar bem informado e se cuidar com certeza, né? Esse é o nosso objetivo. Então, nós estamos aguardando aqui a doutora Cláudia Delclaro, para que ela possa entrar nessa live, esclarecer para a gente, mande a sua pergunta, compartilhe essa live com os seus amigos, com a sua família, porque os assuntos são muito importantes, principalmente para você que tem idosos em casa, para você que tem crianças, que ficam muito mais no celular, manda, compartilhe essa live, compartilhe o link e manda a sua pergunta também, que nós vamos responder aqui muitas perguntas, as participações. Pode mandar então, que a gente vai estar aqui para atender e tentar passar o máximo de informação possível para todo mundo, tá bom? Então, sejam bem-vindos ao Instagram do Laboratório Cristal, aproveita para dar um like aí na nossa página, depois, quando acabar a live, ela vai ficar disponível, tá? Ela vai ficar disponível aqui para vocês, então pode assistir depois, pode compartilhar também e aproveita também depois para seguir a nossa página do Facebook, que tem muita informação lá, tá bom? A doutora Cláudia Delclaro já chegou, já acenou aqui para a gente, ela já vai entrar então, para que a gente possa começar essa live. Ela pediu para participar, vou aceitar ela aqui. Vamos ver aqui a doutora Cláudia. A doutora Cláudia. Então, a doutora Cláudia Delclaro, é coordenadora do setor de lentes, de contato do Hospital dos Olhos, lá de Florianópolis. Chegou. Boa noite, doutora. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom. Muito frio por aí? Não, é que a gente teve o solstício do inverno aqui no fim de semana, com muito calor, 28 graus, foi uma delícia o fim de semana. Parecia verão. Foi um presente. Ai, que bom. Hoje já não está tão quente assim, já voltou mais ao normal a temperatura, mas o fim de semana foi muito bom. Inclusive, é um dos assuntos que a gente vai falar hoje, né? Cuidado com os olhos e começou o inverno, né? A gente em casa, tem muitos assuntos para a gente falar. Doutora, seja bem-vinda ao Instagram do Laboratório Pistalha. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer falar com a senhora. Seja bem-vinda. Doutora Cláudia Delclaro, que é oftalmologista, coordenadora do setor de lentes de contato do Hospital dos Olhos, lá de Florianópolis. É isso mesmo, né, doutora? Além de digitar influencer, né? Tem muita informação do seu Instagram, né? Eu estava vendo agora muito conteúdo, né? Sim, sim, é. Eu tenho o maior canal de oftalmo do Brasil do YouTube, então um canal grande, com mais de 250 vídeos já, com praticamente todos os conteúdos da oftalmo abordados. Bem legal, estou bem contente com o meu trabalho na internet. Bem gratificante. Ah, que bacana. Que bacana. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Antes da gente começar o bate-papo, eu quero pedir para o pessoal compartilhar essa live, mandar para os amigos, compartilha no WhatsApp, convida todo mundo para participar, porque os assuntos são muito importantes. Os cuidados com os olhos. Como eu estava falando agora há pouco, todo mundo está falando de máscara, de álcool em gel, mas e os olhos? O que eu tenho que fazer? E como eu posso me proteger? E os cuidados também com a tela azul, né? Celular, notebook, televisão, tudo isso pode prejudicar os olhos. O que eu tenho que fazer? Como cuidar dos olhos? A visão é muito importante para a gente, né, doutora? Então, a gente precisa se preocupar bastante, né? Quero começar perguntando, então, para você o seguinte. Os olhos podem ser uma porta de entrada para o coronavírus no nosso organismo? Sim, com certeza. O coronavírus, você é contagiado com esta virose através de gotículas, micro-gotículas, que saem da pessoa infectada e atingem as nossas mucosas. Mucosa do nariz, dos olhos e da boca. Então, para você ver como os olhos, eles têm um papel importantíssimo nessa questão do contágio. Então, hoje em dia, a gente se fala apenas de máscara, que precisamos proteger a boca para evitar a transmissão, para se proteger, mas os olhos acabam não sendo tão divulgados na mídia, todo esse cuidado que é tão importante nós termos. Inclusive, é por isso que muitos profissionais da saúde usam aqueles óculos de acrílico e também o protetor facial, né? É um dos motivos. Sim, sim. Você sabe que muitos estudos já começaram a ser feitos em cima do COVID-19, mas a gente não tem uma amostragem tão significativa ainda. Mas o que nós conseguimos já identificar é que o COVID-19 está relacionado, esta virose está relacionada, sim, com conjuntivite viral. Alguns casos tem um trabalho que tem mais ou menos mais de mil pessoas e destes nove apresentaram a conjuntivite viral. E é uma conjuntivite viral semelhante a todas as outras. Então, cabe ao oftalmologista saber disso, saber identificar que todo paciente com uma conjuntivite viral é um possível suspeito do COVID-19 e que necessita fazer a sorologia, já manter o isolamento e assim por diante. Por outro lado, nós, sabendo disso, também temos que enforçar os nossos cuidados. Porque outro estudo, ele mostrou, assim, que o vírus, ele foi identificado na lágrima de pacientes somente que tinham a conjuntivite. Não de todos os pacientes. Pacientes que não tinham sintomas oculares não foi identificado. Mas, da mesma forma, uma amostragem pequena que nós não podemos ter tanta certeza, assim, desta conclusão. De qualquer forma, eu, por minha garantia, eu procuro sempre considerar que a lágrima de todos os pacientes ali pode ser um possível transmissor da doença, mesmo em pacientes assintomáticos. Então, nesse caso, a lágrima seria como uma gotícula de saliva, né? Ela pode também transmitir. Sim, porque a gente, quando a gente vai fazer o exame, a gente toca no olho da pessoa, a nossa mão fica, a gente entra em contato com a lágrima diretamente. Então, esse cuidado tem que ser tomado. Não é uma certeza, mas, por via das dúvidas, eu sempre procuro me prevenir nesse sentido. Agora, doutora, o que a gente pode fazer, então, para evitar o contágio pelos olhos, né? De levar, só o fato de não levar a mão aos olhos. Eu já estou protegido, porque as gotículas, né? Alguns estudos apontam que as gotículas estão no ar, outros estudos apontam que é mais um contato. O que eu posso fazer para poder me prevenir, me proteger em períodos de pandemia? Eu vou ao mercado, vou a uma padaria, ou vou ao trabalho, o que eu posso fazer? Bom, eu sempre considero o seguinte, a gente sabe que as gotículas, uma vez que um doente tussa ou espirre, se você está acima, com uma distância maior de um metro e meio, dois metros, elas não vão te atingir. Então, procurar manter esse distanciamento social é muito importante. E as pessoas que usam óculos, dê preferência a sair sempre com seus óculos, porque assim como a máscara, o óculos pode ser uma barreira de proteção. Agora, pacientes que estão num lugar, digamos, de mais risco, com mais... Se a pessoa trabalha num lugar de alto volume de circulação de pessoas, ou mesmo na área da saúde, na linha de frente, obviamente deve usar óculos de proteção ou face shield. Agora, eu... Muita gente tem o costume, né? De tirar o óculos, põe na boca, encosta aqui, coloca em qualquer lugar, deixa em cima da mesa. Esse é um momento para se policiar e deixar o óculos no lugar certo, que é no rosto, né, doutora? Sim, sim, com certeza. E às vezes o óculos, ele acaba... A pessoa acaba esquecendo, né? Por exemplo, você vai chegar em casa, você vai tirar toda a sua roupa, vai deixar o sapato do lado de fora, vai tomar aqueles cuidados, todos aqueles cuidados, e que o usuário de óculos, como muitas vezes o óculos já faz parte da própria pessoa, ele acaba esquecendo de chegar em casa, vai lavar a mão, o ideal é que você já lave o seu óculos também. Porque se por acaso alguma gotícula contaminada ficou ali no seu óculos, você já vai eliminar lavando o seu óculos. Tem uma pergunta aqui que já chegou para a gente, nesse momento mais delicado, usar a lente de contato, ao invés do óculos, protege das gotículas? O que é mais adequado? Mas pelo que a senhora disse, o óculos é melhor, né? Sim, nesse sentido, de pensar que você está numa linha de frente ou num ambiente com muita circulação de pessoas, eu, sem dúvida nenhuma, o óculos funciona como uma barreira. A lente de contato, ela não vai proteger, porque ela vai estar somente em cima da córnea. E aí, toda a conjuntiva está exposta, toda a mucosa dos olhos estão expostas. Então, se alguma gotícula chegar até o seu olho, muito provavelmente você vai ser contaminado, mesmo estando usando lente de contato. E uma consideração que nós fazemos ao usuário de lentes, é que o paciente que usa lente de contato, ele geralmente tem o hábito, mesmo que inconsciente, de tocar nos seus olhos. Então, dá uma coçadinha, às vezes fica seco, você começa a sentir algum incômodo e imediatamente você coloca as mãos nos olhos. Então, é mais uma chance de você estar se contaminando. Você está num lugar, num mercado, numa farmácia, e aí, inconscientemente, leva as mãos aos olhos, você pode se contaminar. Agora, doutora, uma pergunta que chegou para a gente aqui, que eu achei importante. Fala-se muito de lavar as mãos a todo momento, de usar álcool em gel. Há necessidade de se lavar os olhos, lavar o rosto também? Com que frequência eu preciso fazer isso? Como que eu faria essa higiene? Eu estou na rua ou estou no trabalho e eu não consigo tomar um banho. Como que eu posso fazer essa higiene dos olhos, do rosto? É preciso fazer isso? Olha, eu acho que se você esteve num ambiente contaminado, de possível contaminação, eu acho que é muito conveniente você lavar o seu rosto todo e lavar os cílios. Eu sempre recomendo para os meus pacientes que lavem os cílios, façam a higiene dos cílios diariamente, de manhã e à noite, com shampoo neutro. Então, eu acho que é conveniente, sim, porque às vezes o nosso cílio é uma defesa dos nossos olhos, uma barreira ao corpo estranho. Então, uma gotícula de saliva pode ficar ali no seu cílio. E aí, se você lava, você já garante. Ainda falando dessa proteção de higiene, o uso de máscara é recomendado que haja uma troca durante o dia, né? Eu estou no trabalho, eu preciso, há necessidade de também higienizar o meu óculos, lavar o óculos uma vez por dia, duas. Como que seria isso? A recomendação é a mesma com relação ao lavar o rosto? Não, eu acho que você pode, digamos, se você esteve, é que cada pessoa tem uma realidade diferente. Por exemplo, se a pessoa andou num meio de transporte, num metrô, num lugar onde teve um acúmulo de gente, como algumas cidades estão com essa situação dos meios de transporte funcionando, eu acho que seria bem conveniente se você vai passar o dia todo no escritório e você chegar e lavar os seus óculos. Um detalhe importante é que lavar os óculos, essa higiene dos óculos deve ser feita com detergente neutro e água fria. Agora, até circulou bastante um vídeo na internet falando que deveria se limpar os óculos com sabonete até para evitar o embaçamento da máscara que é um grande, tem causado um grande transtorno nos pacientes e só que o sabonete ele é nocivo às lentes, ele é nocivo ao antirreflexo da lente, então vai acabar que a pessoa pode ter uma durabilidade bem menor da sua lente. Então, o mais indicado é lavar com detergente neutro e com água fria e também não usar álcool em gel nem álcool 70 no óculos que vai se danificar as lentes. Certo, doutora. Agora, muita gente que usa óculos está sofrendo, porque tem máscara, óculos e todos os aparatos de proteção e aí acaba tendo aquele vaporzinho da respiração. Tem um truque, o que a gente pode fazer para quem usa óculos? Eu até tenho meu óculos, mas eu confesso que não uso com tanta frequência quanto eu deveria, mais para descanso, para televisão, inclusive deveria estar usando nesse momento. Mas quem está usando máscara e óculos e tem aquele vaporzinho, o que a pessoa pode fazer para não ter esse incômodo e conseguir enxergar e ficar de máscara e passar aí nesse período difícil? Algumas dicas, existem alguns truquezinhos que a gente pode fazer para tentar contornar isso. Um deles é manter a sua lente sempre limpa com essa solução de detergente e água fria e enxaguar bem a lente. A lente limpa, ela forma como uma película que não deixa aquele vapor perdurar ali por muito tempo. Outra dica que os médicos usam bastante, eu uso no centro cirúrgico, é ocluir essa parte superior da lente. Por que a lente embaça? Porque o calor da nossa respiração em contato com a lente do óculos fria, ele precipita, então fica aquele vapor. Aí o que acontece? Você oclui aqui com um micropor, com um esparadrápo fino, em algo que você queira, você não vai ter, realmente isso aí é super eficiente, você não vai ter embaçamento nenhum, mas apesar de que vai ficar um pouquinho feio, né? Então às vezes a gente indica de usar micropora na cor da pele, para você não ficar tão chocante assim, mas esse eu acho que é uma das medidas mais eficientes. Outra, outra dica que a gente dá, porque a máscara cirúrgica, ela tem como se fosse uma estrutura de arame, digamos. E isso, essa área que a gente consegue moldar aqui no nariz. Existe uma dica para a máscara caseira, máscara de tecido, você pegar, sabe aquele, um araminho que vem no pão, que você fecha o pão, ou alguns, aí você coloca por dentro da costura da máscara caseira, aquilo ali, você vai conseguir moldar. Se você fecha aqui, o máximo possível que você conseguir moldar no nariz, você vai evitar que esse vapor suba e precipite na lente do óculos. Você pode abrir aqui na parte de baixo, hoje funcionou bastante, eu estava fazendo um exame de refração e no exame a gente passa trabalho também, porque embaça a lente do refrator. E aí a paciente, ela se puxou essa parte de baixo da máscara, então todo o ar saía aqui por baixo e aí não embaçou a lente. Mas isso é mais difícil, porque se a pessoa está lá andando, trabalhando, não vai ficar o tempo inteiro segurando a máscara. Outras dicas são você fazer, mandar fazer a sua lente nos próximos agora, porque a gente não sabe por quanto tempo teremos que usar a máscara ainda, então os próximos óculos fazer com aquela película anti-fogue, que é a película anti-embaçante. Funciona bem, não é que vai eliminar totalmente o embaçamento, mas ele embaça e já desembaça rapidamente. Então as pessoas ficam bem contentes com isso. Existe uma substância também que a ótica dá para a limpeza da lente, sabe aquele sprayzinho? E ali contém uma substância anti-embaçante adequada para a lente do óculos, porque eu até já vi pacientes me falarem que estavam usando anti-embaçante de carro, que existe o anti-embaçante que ele fica naquele fluido que você coloca no para-brisa, existe um líquido anti-embaçante, só que esse líquido é muito forte para a lente do óculos, ele pode danificar também. Então as óticas já tem. Pode ser mal para o olho também, né? É, pode ser também. Pode ser dano. Agora doutora, uma pergunta que chegou para a gente aqui, esse vaporzinho da máscara no óculos pode fazer mal para os olhos? Ele causa uma irritação sim, por sinal até na próxima quinta-feira o vídeo do canal vai ser a respeito disso, sobre a irritação, um novo problema, novos tempos, novos problemas, é o que eu sempre digo. O que que acontece? Agora com a máscara eu tenho recebido muitas queixas oculares nesse sentido, de olho seco, de irritação, coceira, secreção, por quê? O olho seco porque sobe o vapor, ele seca, ele dá uma sensação de secura mesmo, principalmente nas pessoas que têm mais tendência. E também as máscaras caseiras que às vezes a própria pessoa fez ou comprou com um tecido que vai provocar alergia, tecidos que soltam fiapinhos, tecidos que são mais frouxos, assim. Então o ideal é que sejam tecidos à base de algodão, tricoline, oxford, que são tecidos que as fibras são mais firmes e que não vão provocar esse tipo, tem menos chance de provocar essa alergia ocular, mas tem sido uma queixa bastante frequente. Essa irritação. Então aquele truque que você estava falando que muita gente usa do sabonete, ele não é recomendado. Ele funciona. Você vai falar para mim, ai, mas eu fiz, funcionou. Funcionar, funciona. Mas o importante é você ter, porque qual que era a dica? Era passar um sabonete seco na lente e aí depois secar com uma toalhinha e para que aquele sabonete fique ali. E realmente ele forma uma película que o vapor não se adere. Mas o que que acontece? Duas razões. Uma é que você vai riscar a lente, fazer um trauma mecânico na lente por o sabonete ser sólido, você pode riscar. E o outro é que ele vai estragar o antirreflexo. Não sei se você já viu uma lente com antirreflexo estragada, ela fica toda embaçada. Realmente, ela vai ficar pior do que estava o embaçamento com a máscara. Ela fica toda embaçada, descascada, você perde o óculos, não tem condição de usar. Então, de repente, um óculos que duraria dois anos, três anos, um ano, né? Muitas vezes a pessoa troca a lente, mas por conta da mudança do grau, não porque a lente estragou. Aconteceria isso, você teria uma durabilidade bem menor da lente se você fizer isso com o sabonete. Então, não vale a pena, né? É, resolve um pouquinho, mas depois acaba tendo um prejuízo maior, né? Sim, porque as lentes estão tão caras. Doutora, mas tem muita gente que não acostuma com óculos, né? Por conta do peso, por conta do objeto no rosto, e aí prefere a lente de contato. E a lente coloca o dedo direto no olho, né? Quais cuidados a pessoa precisa ter para fazer essa colocação e a retirada da lente, a conservação da lente, tudo isso agora nesse período de pandemia, nesse contágio todo? Sim, realmente você deve intensificar muito mais os teus cuidados com a lente de contato. Em primeiro lugar, fazer sempre essa higiene dos cílios antes de colocar, depois que retirar. Lavar muito bem as mãos, sempre. Aquela higiene das mãos no mínimo de 20 segundos, lavar a palma da mão, lavar o dorso da mão, entre os dedos, fazer aquela higiene, os punhos, fazer essa higiene bem completa, realmente, muito importante, antes de colocar, antes de tirar as lentes e fazer a higiene do estojo. Eu sempre, muito importante deixar as lentes, não deixar as lentes no banheiro por conta da umidade, mas também por conta de qualquer outra contaminação. Eu sempre sugiro que os pacientes lavem o estojo diariamente, por conta agora, mas antes eu falava, lave uma vez por semana com detergente neutro, uma escovinha e ferva. Isso é uma limpeza mais profunda do estojo, como se fosse uma esterilização. Mas hoje em dia, com essa mudança pela pandemia, intensificamos muito mais a higiene com o estojo. Então, eu falo para lavar todos os dias com detergente, com uma escovinha de dente, que você vai deixar só para isso, e aí fazer esse processo da fervura, sim, uma vez por semana. Falo para os meus pacientes marcarem um dia da semana e aí eles vão colocar o estojinho da lente dentro de um copo e deixar uns 5 minutos fervendo ou mesmo numa panelinha, o que for mais fácil para você. Então, é muito importante isso, manter a solução multiuso sempre fechada para não haver contaminação ali na solução. Respeitar o tempo de descarte da lente é importantíssimo. Existem lentes diárias, existem lentes quinzenais, existem lentes mensais. respeitar muito isso. As lentes diárias receberam novos clientes, novos pacientes interessados no uso desta lente porque ela, você usa aquele dia e você joga fora. Então, você tem menos chance de contaminação com essa lente. Agora, tem que tomar cuidado, né? Porque se fizer higiene com álcool em gel e pegar na lente pode ter algum problema, né? O ideal é lavar com água e sabão, né? Sim, sim. Não deve usar álcool em gel antes de colocar a lente de contato. O álcool é um perigo para o olho, ele é muito abrasivo para a córnea. Até agora, eu postei esses tempos no meu Instagram, não sei se você chegou a ver um vídeo em que um ambiente público e a pessoa estava entrando, uma criança, estava entrando com os pais e aí o rapaz, ele foi medir a temperatura e tinha que medir a temperatura e dar o álcool 70, um sprayzinho na mão. Aí, em vez de ele trocou, sabe, as bolas, ele pegou o álcool 70 e espirrou na testa do menino, pegou no olho. É perigoso, é bem perigoso. Muito perigoso porque faz uma abrasão grande na córnea, pode desepitalizar a córnea, é extremamente dolorido. Então, a nossa orientação, como a gente está usando muito o álcool em gel, álcool em gel, álcool 70, em todos os ambientes que você vai ter, tem que tomar bastante cuidado com os olhos. Se isso acontecer, o indicado é que você lave abundantemente para tentar diluir aquela solução por 10, 15 minutos com água corrente e procurar uma emergência oftalmológica, porque realmente a dor é muito intensa. Olha, doutora, muitos assuntos interessantes, então recomendo que o pessoal compartilhe essa live com os amigos, com a família e vai ficar salvo depois no nosso Instagram. Quem não conseguiu acompanhar tudo ou quem pegou pela metade, pode acompanhar depois o Instagram, vai ser muito bem-vindo na nossa página, também no perfil da doutora Cláudia. Muito obrigado. Nós estamos conversando com a doutora Cláudia Léo Claro, ela é coordenadora do Hospital dos Olhos, do setor de lentes de contato do Hospital dos Olhos, tem uma vasta experiência e o maior canal voltado por cuidados com os olhos do YouTube, é isso, doutora? É isso mesmo. Bacana, muito obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui compartilhando esse conhecimento e esses cuidados. Muita coisa que eu nem fazia ideia, estou aprendendo agora, o pessoal de casa com certeza também está aprendendo. O que chegou para a gente aqui de pergunta é se existe um jeito de identificar, diferenciar conjuntivite de algum sintoma do coronavírus, da COVID-19, e se a COVID-19 tem algum sintoma relacionado aos olhos? O que a senhora tem a dizer sobre isso? Então, como a COVID-19 é uma virose, toda virose pode ter algum acometimento ocular. A COVID-19, como eu falei, alguns estudos já comprovaram que tiveram pacientes com envolvimento conjuntival, que desenvolveram essa conjuntivite viral. Mas essa conjuntivite, ela não tem diferença nenhuma das outras conjuntivites. Portanto, se uma pessoa está com uma conjuntivite viral, ela é obrigada a fazer o teste, ela é altamente suspeita de ter o COVID-19 nos tempos de hoje, mas nós não temos como diferenciar ali no exame oftalmológico. Ela vai ter que testar para ver se está positivo ou não. Eu oriento sempre uma pessoa que está com suspeita de conjuntivite a já tomar seus cuidados. Lógico que todo mundo está tomando de uso de máscara, etc., mas a pessoa já é uma suspeita, sim, você estar com conjuntivite. E é um sintoma que não é muito falado, né, doutora? Tem que ficar atento. Não é muito falado porque você veja, não é tão comum, como te falo. As amostras ainda dos estudos são muito poucas, mas neste estudo foi 0,8% dos pacientes que tiveram a conjuntivite. Certo. Tem uma pessoa perguntando aqui se pode lavar o óculos com soro fisiológico. Os olhos, aliás, com soro fisiológico. É recomendado? É bom? Funciona? Não, não é indicado. O soro fisiológico ele é muito salgado. Então, ele pode provocar irritações oculares, ele causa ressecamento ocular com a lente de contato que antigamente era bem comum se usar soro fisiológico para limpar a lente. Ele pode precipitar na lente. E outro detalhe muito importante é com relação à contaminação. O soro, por ele não ter conservantes, ele tem uma chance muito grande de se contaminar. Então, eu não recomendo de jeito nenhum. Como te falei agora, a pessoa sofreu um trauma ocular ou ela sofreu alguma queimadura por algum produto, por álcool, por alguma outra coisa, é lavar com a água da torneira. A água corrente é a maneira mais segura. Porque o que a gente observa? O soro, as pessoas, elas deixam lá em casa, na farmacinha de casa, por anos, aquele tubo de soro lá no armarinho do banheiro, sabe lá como que está aquele soro. São descritas infecções gravíssimas na córnea, úlceras provocadas por contaminação por soro, com germes super agressivos, que podem, às vezes, até... Eu lembro que eu vi um estudo, um relato de caso, de um paciente que ele teve uma perfuração da córnea de um dia para o outro por conta de contaminação com soro. Então, eu tenho pavor, eu acho bem perigoso, contraindico, não há necessidade, não há necessidade de você usar soro. O soro, ele pode ter outros benefícios, os otorrinos, eles indicam muito fazer a higiene nasal com soro, tem sua função, mas nos olhos ele pode ser perigoso, sim. Certo, doutora. Tem uma pessoa perguntando se existe alguma sequela que a COVID traz para os olhos, para a saúde dos olhos. Não, não existe, não. Não tem nada descrito por enquanto. Certo. Bom, tem uma pergunta aqui também, uma pessoa perguntando sobre usar óculos de camelô para se proteger, talvez, usar um óculos de sol do camelô não vai resolver muito, né, doutora? É, o óculos do camelô, o óculos de sol do camelô, o problema é que a gente não pode ter certeza se ele tem a proteção o VA e o VB e isso contra os raios solares e isso pode ser um grande problema porque você diante de uma lente escurecida a sua pupila dilata, é um reflexo do nosso organismo. Diante de um ambiente escuro a pupila aumenta de tamanho, aí todos os raios solares vão entrar nos seus olhos e ele vai estar sem a proteção. Então, é melhor você não usar nada do que usar um óculos de camelô para ir na praia, por exemplo, aqueles, às vezes a pessoa ah, esqueci meu óculos escuro, vou pegar esse aqui do camelô que está passando na praia. É melhor você ficar sem do que usar aquele do camelô. E aí, vai usar um óculos do camelô para se proteger do coronavírus e pode ter um problema mais grave, né? É, se tiver no sol ele pode sofrer queimaduras na córnea. É complicado, né? Mas, doutora, falando ainda de pandemia de saúde de coronavírus, um outro problema que a gente tem, a gente percebe que as pessoas estão reclamando muito, é com relação às telas, né? Muita gente em home office, estudantes, alunos que deixaram de frequentar a escola estão estudando em casa através de computadores, notebooks, tablets e de celulares e essas telas podem trazer danos para a saúde dos órgãos, né? Explica para a gente um pouquinho mais o que pode acontecer. Então, tem duas coisas. Uma coisa é que aumentou muito o tempo de permanência na frente das telas. A nossa vida já era muito em frente das telas, mas agora, por questão da quarentena, se aumentou muito isso. E já tinha uma expectativa, já tinha uma... Estudos descreviam que mais ou menos 70% das pessoas que estão na frente de uma tela, elas têm queixas oculares. Então, eu realmente percebi isso no consultório que houve um aumento muito grande de queixas nesse sentido. Queixas do quê? Queixas de olho seco, de dor de cabeça, de cansaço, de tontura, de mal-estar de ficar tanto tempo na frente da tela. Esse é um ponto. Outro ponto tem a ver com que existe uma dúvida muito grande ainda das pessoas se a luz azul emitida pelos aparelhos eletrônicos, pelo aluso computador, pelo tablet, pelo celular, se ela é nociva aos olhos. Então, eu vou falar em primeiro lugar da luz azul. A luz azul, existem estudos em andamento, mas ainda não está comprovado que a luz azul pode causar doenças graves aos nossos olhos, como a catarata, como a degeneração macular relacionada à idade. Isso não se... Tem uma comprovação. O que se tem comprovado é que a luz azul ela pode sim piorar essa sensação de fadiga ocular. Por quê? A luz azul emitida pelas telas ela dificulta essa diferença de contraste e isso vai fazer com que nós façamos mais esforço visual para enxergar. Então, existe hoje lentes que existem o filtro de proteção da luz azul. Os usuários deste tipo de óculos eles referem bastante descanso bastante diferença uma diferença significativa de você estar trabalhando com uma lente com a proteção e você não estar estar com óculos comum ou mesmo estar sem óculos porque essa diferença de contraste aumenta o filtro ele facilita este contraste você consegue enxergar com mais facilidade você vai ter menos fadiga isso é muito importante. Outra coisa que a luz azul ela afeta diretamente é na nossa produção natural da melatonina a melatonina é nosso hormônio do sono então os pacientes que ficam muito tempo no computador ou mesmo no celular em casa referem muito a dificuldade de sono por conta disso então tem duas coisas que podem ser feitas uma é aquela um programa que já tem aí no próprio telefone que é a função night shift em que você coloca para mudar a cor da tela para que ela fique amarela do pôr do sol ao nascer do sol que seria o horário da produção da melatonina isso vai melhorar o seu sono ou mesmo usar daí as lentes de proteção óculos com lentes de proteção que filtram a luz azul para você não ter esse tipo de problema de sono E qual é a recomendação? Porque assim tem que estudar a criançada tem que estudar o pessoal de casa tem que trabalhar qual é a recomendação? É tirar o intervalo? O que pode ser feito para evitar um prejuízo maior? Sim Tem algumas coisas que a gente algumas dicas que a gente dá para aliviar esse desconforto com o computador Uma delas ela chama a regra 20-20-20 Por quê? O que acontece? O desconforto ele é causado pelo esforço acomodativo O que é esforço acomodativo? É o nosso olho estar focado por muito tempo a musculatura do olho estar focada por muito tempo para um objeto próximo Isso gera um estresse na musculatura ocular gera o cansaço gera dor ocular dor de cabeça náuseas e até vômitos Então o ideal é que você faça pausas Ah, mas quanto tempo de pausa? Vou fazer muita pausa meu trabalho não vai render vou distrair vou acabar com a minha produtividade Não é isso É uma regra muito simples que chama 20-20-20 O que é isso? A cada 20 minutos de trabalho você desvia o seu olhar da tela de frente para o celular ou para o computador desvia olha por 20 segundos para um objeto mais ou menos a 20 pés de distância 20 pés em torno de 6 metros Ou eu falo assim Ah, eu não tenho 6 metros na minha sala O ponto mais longe que você tiver da sua sala ou olhar para uma janela para o horizonte o lugar mais longe que você tiver Isso e você vê por um tempo muito curto 20 segundos não vai tirar sua concentração não vai tirar sua produtividade e ao contrário vai causar um benefício grande aos seus olhos porque quando você olha longe daí essa musculatura relaxa quando você volta aqui você já está melhor Essa é uma dica Certo Uma outra dica muito interessante que eu até tenho um vídeo ali no meu canal que se chama palming Palming é um exercício que a gente faz de relaxamento ocular em que você aí seria já se você está com um cansaço mais intenso A cada 2, 3 horas de trabalho você pode fazer isso Você vai parar um pouquinho de trabalhar vai aquecer as suas duas mãos vai colocar os seus cotovelos em cima da mesa e com as mãos aquecidas você vai tampar os seus olhos vai deixar os seus olhos fechados por 2 a 3 minutos com as mãos fechadas assim então esse o fato de você ficar com os olhos fechados e com uma posição de relaxamento relaxando mantendo uma respiração controlada procurando descansar a sua mente mesmo quando você abre os olhos olha é incrível eu faço quando eu fico muito tempo no computador eu costumo fazer isso é incrível o resultado você não acredita parece que você está acordando de manhã só tem que tomar cuidado só tem que tomar cuidado com as mãos você está limpa com certeza as mãos você não pode estar com álcool e gel mas vale a pena fazer o palming é muito muito bom funciona muito mesmo outra questão é lembrar sempre de piscar porque o desconforto ele é causado porque ficamos tão concentrados ali com o trabalho que o ato de piscar ele é diminuído então você lembrar disso piscar usar colírios lubrificantes sempre sempre ter um colírio lubrificante a mão ajuda a melhorar certo tem uma pergunta aqui de uma pessoa dizendo assim óculos infantis que tem a função somente de proteger da tela azul é indicado? então isso aí é uma coisa que nós temos muitos pacientes têm perguntado isso sim nesse sentido de porque assim tem duas formas de se imaginar essa situação se você já vi alguns pais muito preocupados vindo me perguntar no sentido assim ai doutor eu vou colocar essa leite porque eu não quero que meu filho fique cego não é nesse sentido seria no sentido da criança ter um descanso mas na verdade tem um outro ponto aí que talvez não seja tão bom da criança ficar tanto tempo na tela por outras razões mas nessa nesse momento atual homeschooling que a gente sabe que a criança está ficando longas horas dependendo da idade na frente do computador talvez seja interessante sim para diminuir o cansaço certo e ficar muito tempo na frente das telas isso aumenta o grau é um mito até que ponto isso é verdade é verdade então era isso que eu ia esse ponto que eu ia chegar os pais eles têm que ter cuidado eles não devem eles devem policiar o tempo de quantas horas ao dia os seus filhos ficam na frente de eletrônicos por quê? muitos nos últimos anos houve um aumento muito drástico dos casos de miopia no mundo muitos estudos estão sendo feitos especialmente na Ásia os asiáticos já tinham uma incidência grande de miopia mas isso aumentou enormemente países como Taiwan tem cerca de 80% dos jovens são milpes então assustou muito e aí estudos estão sendo feitos em cima disso e tudo está levando a crer que é essa nova nesses novos hábitos de vida em que as crianças já nascem praticamente com um tablet na mão e passam ali muitas horas horas e horas a fio por longos anos exatamente nesse período em que o olho está se formando porque a criança nasce com o olho pequeno ainda esse olho vai crescer ao longo da vida mais ou menos até os 20 anos o olho vai sofrer crescimento e se você passa por essa fase de crescimento e desenvolvimento do seu globo ocular com esse foco de perto por muitas muitas horas ao longo do dia tudo está levando a crer que este esforço acomodativo que é o mesmo esforço que eu falei agora aqui do computador pode fazer um alongamento do olho e provocar miopia miopia é uma doença genética mas este fator ambiental está sendo relacionado também como uma causa provável não é uma coisa que a gente faz pode ser tudo indica porque ainda não há uma comprovação muito certa sobre isso porque esses estudos normalmente eles levam mais tempo para ter uma amostra mais confiável mas tudo está levando a crer que sim então os pais eles devem ter esse cuidado de não deixar os seus filhos por muito muito tempo na frente da tela eu estava lendo uns estudos bem interessantes um da Dinamarca que foi feito que ele mostrou assim lá na Dinamarca eles tem um período do inverno que eles façam praticamente no escuro são cerca de 3 a 4 horas por dia só de claridade então eles notaram que nesse período aumentava os casos de miopia aumentava o grau dos miopes porque além das pessoas ficarem mais dentro de casa usarem mais os eletrônicos as pessoas pegam um pouco a claridade do sol então o indicado por exemplo ai os pais eu tenho uma filha de 6 anos eu sei como que é não é fácil as crianças gostam já faz parte da vida delas não tem como você falar assim olha você não vai mais ver hoje de hoje em diante você não vai mais ver porque você vai ficar com miopia mas a gente tem que procurar controlar e procurar alternar também com atividades externas pois esse trabalho mostrou isso quando as pessoas saem mais para atividades externas atividades ao ar livre diminuíram-se os casos de novos miopes e o grau também dessas pessoas não aumentou tanto nesse período em que eles eram mais expostos a luz solar então essa é uma observação interessante é uma dica que eu sempre dou aos pais todo dia você tem que levar o seu filho a fazer alguma atividade externa que ele possa correr andar na rua olhar para o longe sabe para desviar só de ficar naquele foco de perto tem um limite que é recomendado assim de tempo não fica mais que tanto tempo na tela a gente tem alguma coisa publicada pela sociedade americana de pediatria que ele indica que até os 12 anos a criança não deve passar de uma hora por dia na frente do eletrônico hoje em dia está meio complicado de a gente manter esse número de horas mas eu acho que o máximo que você puder fazer isso e sempre alternar com alguma atividade externa diária para a criança sabe eu acho que isso já é um bom equilíbrio e outra dica que eu dou é o seguinte as crianças vêm muito no YouTube vem o meu canal então assim eu acho que se você puder transferir isso para a televisão para a Smart TV é muito melhor entendeu então você não vai deixar uma criança ver um filme no tablet ver um filme no celular uma série jamais jamais você transfere aquele vídeo para a televisão porque aí a criança já vai estar com a visão de longe o máximo possível que você puder evitar que ela fique muito próxima qualquer distância ganha porque as crianças elas colocam o celular assim então se você colocar em cima de uma mesa já é um ganho se você colocar no computador já fica ali 50 centímetros já é outro ganho se você colocar lá na televisão já é um ganho muito maior ainda porque daí já é considerada a visão de longe então os pais eles têm que ter essa noção muitos não fazem isso porque desconhecem o mecanismo qual que seria a situação que pode provocar a miopia certo agora doutora a gente está em casa lá assistindo filme ou trabalhando de repente vem aquele problema para resolver o trabalho aquela dúvida coça o olho coçar o olho com frequência pode prejudicar além do risco de contágio quais outros riscos esse hábito de coçar o olho de esfregar o olho pode trazer então ótima observação é isso que eu sempre falo já para os meus pacientes mas hoje em dia além de você estar se prevenindo de contrair o coronavírus o hábito de colocar a mão do olho é extremamente nocivo aos nossos olhos extremamente agora no mês de junho nós estamos numa campanha que se chama Junho Violeta é uma campanha de conscientização a todas as pessoas que o hábito de coçar e esfregar apertar os seus olhos pode provocar uma doença gravíssima na córnea chamada ceratocone o que que é essa doença? a córnea é essa parte transparente do nosso olho como se fosse um vidrinho de relógio e a pessoa também é uma doença genética então a pessoa tem uma tendência de ter as fibras de colágeno da córnea mais com defeitos a córnea seria mais mole e com uma espessura inferior do normal uma córnea mais fina e mais mole adicionado ao hábito de coçar de apertar de dormir com o travesseiro com o rosto enfiado no travesseiro você pode fazer com que com o tempo essa córnea vá se deformando e ela normalmente ela tem um formato de uma esfera ela vai criando um formato de um cone então ela vai ficando com um bico e a visão vai se distorcendo totalmente é uma doença progressiva no início ela é corrigida com óculos a pessoa pensa que ela está tendo um grau de miopia de astigmatismo no início até é corrigido com um grau de óculos com o passar do tempo esse grau vai mudando rapidamente e a correção com os óculos não é mais possível a pessoa tem que usar lentes de contato lentes de contato especiais rígidas rígidas corneanas rígidas esclerais até que chega um ponto se nada é feito ela pode até ter que ser submetida a um transplante de córnea isso não é raro de acontecer ainda nos dias de hoje com toda a informação que nós estamos tendo então é um problema muito sério é relacionada justamente a isso a ceratocônia quem tem ceratocônia necessita fazer cirurgia de crosslink imediato então porque antigamente essa porcentagem de pacientes que eram levados ao transplante de córnea era altíssima hoje em dia graças a este tratamento cirúrgico chamado crosslink nós conseguimos estacionar o ceratocônia mais de 90% dos casos ele é estacionado através desse procedimento então qual que é qual que é o raciocínio você faz um diagnóstico de ceratocônia aí você acompanha a pessoa por alguns meses faz o exame hoje daqui uns 4 meses você faz um segundo exame se houver um pequeno aumento na curvatura da córnea já está indicado fazer o crosslink sim por quê? porque aí você vai estacionar a doença no início você vai estacionar a doença num ponto em que ela ainda é corrigida com o óculos como te falei porque depois disso depois que ela passa desse ponto que a curvatura já fica muito avançada a espessura da córnea é muito fina você começa a ter problemas prejuízos visuais muito grandes e se ela é determinado nível de curvatura e de espessura não é mais possível fazer então eu sempre indico o ceratocônia ou o crosslink o mais cedo possível para o paciente de ceratocônia esse ceratocônia ele é fácil o diagnóstico como que funciona a pessoa em casa ela já percebe a necessidade de exames clínicos como que é sim então a pessoa não percebe nada ela começa a sentir dificuldade visual ela vai no médico ela descobre que tem um grau só que se às vezes talvez a clínica não tenha tantos recursos para fazer exames complementares se ela vai numa clínica em que é feito apenas o exame da refração não vai ser descoberto isso são exames complementares em que nós desconfiamos da medida da curvatura da córnea alguma curvatura suspeita e aí encaminhamos para fazer a tomografia da córnea e a tomografia da córnea é o exame definitivo para o diagnóstico do ceratocônia não é assim para mim que é exatamente a minha área é muito simples de fazer o diagnóstico mas volta e meia eu atendo pacientes que às vezes estavam anos achando que simplesmente tinha um problema um erro refrativo a miopia o astigmatismo e na verdade eles tinham essa doença o ceratocônia o quanto antes é melhor quanto antes é o ideal que você descubra esse problema justamente para você tomar as precauções porque se você já descobre que tem o ceratocônia muito provavelmente olha eu vou te falar que quase 100% dos pacientes que eu faço o diagnóstico de ceratocônia eu pergunto você coça o olho aí eu coço nossa se eu coço eu quase morro de coceira eu acabo com o meu olho mas aquilo ali por um outro lado é bom para mim eu gosto eu sinto prazer de fazer isso porque eu fico com uma coceira impossível eu não sei o que fazer então aí se você avisa para aquela pessoa olha você nunca mais coloca a mão dos seus olhos que você sim vai prejudicar você vai agravar a sua doença a pessoa se conscientiza e para de coçar o olho na grande maioria das vezes então o ideal é o diagnóstico mais precoce sim na verdade para todas as doenças oculares quanto antes você descobrir você vai conseguir preservar a sua visão e tem uma pergunta aqui falando também que agora começou o inverno os olhos ficam mais ressecados é o tempo mais seco e se massagear os olhos você funciona nesse caso de ressecamento ocular mas como a senhora diz não é recomendado é massagear o olho eu não acho nada recomendável não porque você vai apertar o olho é muito sensível as estruturas oculares você não tem ideia quão sensíveis são comparado com a força da nossa mão nossa não tem nem não tem a mínima não tem a mínima lógica você apertar o seu olho sabe as estruturas elas fazem o movimento elas entram para dentro a córnea ela fica toda deformada todo o olho na verdade ele sofre o impacto dessa força da mão o descolamento de retina também não é raro de acontecer pacientes miopes com alta miopia coça o olho descola a retina problema gravíssimo a pessoa vai ter incômodo para o resto da vida se ainda recuperar a visão porque muitas vezes acontece o descolamento e acontece um descolamento seguido do outro e a pessoa acaba perdendo a visão certo doutora já faz 50 minutos que a gente está aqui batendo papo estou aprendendo muito com certeza o pessoal de casa também quem pegou essa live da metade no meio do caminho pode acompanhar no nosso Instagram vai estar lá salva a doutora também tem um canal no YouTube que explica muita coisa sobre a saúde dos olhos o maior canal sobre cuidar com os olhos do país tem muita informação lá vocês podem procurar depois e está salva aqui também a live doutora então tem muita pergunta chegando vamos tentar responder o máximo possível vou fazer um bate bola rapidinho pode ser? pode ser como você enxerga o futuro dos olhos com o crescimento massivo dessa tecnologia? olha existe uma previsão que foi feita aqui no Brasil que em 2050 50% da população será míope então eu imagino que existirá um grande número de pessoas que necessitarão de óculos cada ano mais certo qual o mal que a moda dos cílios postiços e a extensão dos cílios pode trazer? olha eu sou totalmente contra a extensão de cílio por quê? por algumas razões a extensão ela é um cílio artificial muito pesado muito maior e muito mais pesado muito mais denso que o nosso cílio natural ele colado nos cílios ele provoca queda provoca quebra dos seus cílios naturais e às vezes essa queda pode ser até irreversível então pessoas acabam perdendo grande quantidade de cílios e não não há um crescimento normal como antigamente então essa é uma razão outra razão são as complicações diretamente relacionadas com o procedimento a cola da extensão ela contém formol esse formol ele é tóxico ele pode provocar a grande maioria das vezes provoca alergia uma reação alérgica grande pode provocar infecções na córnea lesões na córnea eu já vi uma paciente eu atendi uma paciente que a profissional na hora de colar o cílio ela derrubou a cola dentro do olho e aí colou a córnea da pessoa aí a pessoa chegou não enxergando nada morrendo de dor eu tive que desepitelizar desepitelizar é retirar toda essa primeira camada da córnea então a pessoa fica é um procedimento bem desagradável tem que levar para o centro cirúrgico para fazer isso e aí ela ficou com uma lente terapêutica por vários dias enxergando mal tendo desconforto enfim nós conseguimos recuperar a visão dela recuperar o olho dela normal não ficou com sequelas mas poderia ter ficado há casos de infecções graves que deixaram sequelas então eu acho que não há não há uma justificativa para isso sabe para se fazer só a estética eu acho que não vale a pena mas eu entendo porque eu sou mulher também sou vaidosa eu acho que faz toda diferença você ter cílios destacados então o que eu sugiro é assim que você cuide bastante da saúde dos teus cílios em primeiro lugar com essa limpeza porque o cílio ele sofre muito se tem muita oleosidade no local e muitas pessoas já tem uma oleosidade natural da pele uns mais outros menos esses que tem mais eles fazem se tem muita oleosidade ali na região dos cílios os cílios acabam caindo ficando fracos ficando poucos então uma razão é você já prevenir isso já manter os seus cílios fortes por causa desta limpeza e aí numa festa numa coisa assim num evento especial alguma foto alguma coisa assim você colocar aqueles cílios postiços mesmo que você vai colocar e vai tirar depois Certo ainda falando sobre cílios há risco de contágio de covid compartilhando maquiagem esse tipo de material em salão ou maquiadora a senhora avalia que há esse risco de contaminação? Eu avalio que sim porque a gente não sabe ainda uma hora sai um estudo aqui outra hora um estudo ali falando do tempo de permanência do vírus nas superfícies não há uma certeza ainda de quanto tempo eles ficam mas tudo indica que bastante tempo não é um vírus é um vírus super resistente então se você vai a maquiadora faz a maquiagem num paciente que está assintomático está com o vírus pode estar ali transmitindo com a lágrima que a gente não sabe se sim se não há essa dúvida e aí vai fazer em seguida e você pode transmitir sim Certo Quais cuidados para quem usa colírio para glaucoma e qual o risco em relação à pandemia? Olha os colírios de uma maneira geral a pessoa deve cuidar higienizar igual as compras do supermercado higienizar a caixinha com álcool em gel higienizar o estojo o frasco lavar sempre muito bem as mãos na hora de aplicar o colírio e não encostar o colírio no olho o colírio ele deve ter que ser pingado você olha para cima com uma mão você vai pingar com a outra você puxa para aumentar esse espaço do olho para que a gota caia bem na região em cima dos olhos não que você tenha que encostar aquele bico do colírio algumas pessoas tem um jeito de pingar colírio que é ir encostando no olho isso não deve ser feito porque aumenta a chance de contaminação certo até por causa da superfície e tudo mais a gente nunca sabe isso doutora tem mais uma pergunta que a melhor forma para curar o Persol é a compressa isso é sinal de baixa imunidade com certeza é a maneira mais digamos eu não posso te garantir que 100% dos casos vão ser curados com a compressa mas você deve fazer em 100% dos casos então é o que eu falo por exemplo a pessoa o doente hoje ele tem essa mania de ele estar com o Tersol ele vai lá no Google procurar o que ele faz aí ele vai encontrar o meu vídeo em primeiro lugar e aí qual é a dica que eu dou para ele fazer a compressa porque você tem que você está agora de noite você começou a ter no Tersol sentir uma bolinha dolorida na sua pálpebra você deve começar a fazer a compressa quente essa compressa quente deve ser feita com calor seco e contínuo o que que é isso? é não pegar uma xícara de água e colocar o algodãozinho e fazer a compressa isso aí não é eficiente porque aquele calor a permanência do calor no seu olho é por muito pouco tempo então o ideal é que você esquente uma bolsa em gel ou uma bolsa de água quente e coloque num calor assim suportável em torno de 40 graus eu falo que seria mais ou menos a temperatura da água do banho é quente mas não queima e aquele calor contínuo ali por 10 5 10 15 minutos enquanto ele permanecer quente você deve deixar e fazer 4 5 vezes ao dia mas aí já no dia seguinte você deve procurar um oftalmologista sim porque não são todos os casos que respondem prontamente a compressa muitas vezes precisamos fazer tratamento com colírios com pomadas em alguns casos até com antibiótico via oral então a consulta com o oftalmologista não deve ser evitada ela deve ser procurada sim mas a compressa é uma medida que você já pode ir fazendo em casa certo doutora tem muitas perguntas chegando a gente não vai conseguir atender todo mundo mas o seu canal tem muita informação as pessoas podem buscar lá no youtube as duas últimas perguntas o risco de contágio das mucosas em relação a nariz boca e olhos dos olhos é maior ou menor e com relação a vento a pessoa que anda protegida só com a máscara mas não anda com proteção dos olhos o vento ele oferece mais risco essas duas perguntas eu não vou ter condição de afirmar com toda certeza porque a gente não tem estudos eu já li um estudo que ele fala que as gotículas permaneciam no ar por 24 horas aí depois eu já li um outro estudo que falou que não que as gotículas não permaneciam flutuando no ar então isso aí já deixa uma dúvida pode que você pegue uma gotícula do ar pode que não pegue ainda é pouco tempo pra gente afirmar isso sabe e com relação também a essa comparação de qual mucosa seria mais teria mais incidência ou contágio também não temos esse dado ainda o ideal é se proteger né doutora de qualquer forma como se trata de algo ainda tão recente tão desconhecido eu acho que de qualquer forma é importante a gente ter essas noções mesmo que às vezes ainda são apenas noções que sabemos que nossos olhos estão envolvidos nisso e tomar todas as precauções necessárias como se fosse como se fôssemos pegar certo nós conversamos com a doutora Cláudia Delclaro oftalmologista coordenadora do setor de lentes de contato do hospital dos olhos de Florianópolis doutora quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui com a gente foi uma honra ter a senhora aqui com a gente no nosso Instagram e vai agregar muito conhecimento trouxe muito conhecimento pra todos nós com certeza muita gente acompanhou essa live e eu acho que a informação é a maior forma de combater as doenças do coronavírus e qualquer outro problema que a pessoa possa ter eu que agradeço o convite do Laboratório Cristal eu fiquei muito muito honrada de receber esse convite gosto muito somos parceiros estamos aí sempre trabalhando juntos então eu me senti super feliz de estar aqui agradeço pela oportunidade e é isso aí pessoal deixem mais dúvidas aqui nos comentários depois eu vou olhar e vou responder todas certo doutora quero aproveitar pra pedir pro pessoal seguir o nosso Instagram porque tem muita informação importante também deixar um convite pra acompanhar o seu canal tem muita informação legal lá também sim com certeza qual que é o seu canal passa pra gente meu canal é DRA de doutora Cláudia Delclaro bacana doutora a gente vai ficando por aqui então muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite e até uma próxima oportunidade até boa noite tchau 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 tchau